Fala galera, é só o Ivozera.10.4, o link vai na descrição, também vou estar deixando aí o link do Brock Launcher, se você gostar do vídeo, não se inscreve, deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo se é um dos favoritos, mas se você gostar de aí mesmo, eu também queria dizer que nós chegamos a mais de 400 inscritos, mas se você gostar de aí mesmo, falou e tchau!